Oi, gente linda, mais uma vez aqui convosco. Hoje eu venho a vos trazer uma dica, pessoal, não é bem dica, mas um incentivo para aquelas pessoas que não têm oportunidades ou tempo de ir ao ginásio, isso é um incentivo a vos mostrar que o exercício físico pode ser feito no conforto da vossa casa. Vou trazer-vos 3 ou 4 exercícios super básicos, super aproveitadores, muito práticos, que vai ajudar-vos muito no vosso combate a perda de peso e no processo de manter a boa forma. Não saindo aqui, subscreva o canal, ative o sininho, veja o vídeo até o final e você não ficará a perder. Porque são só alguns exercícios pouquíssimos, vou fazer serras de 3 por cada um deles e vocês vão acompanhar comigo, vou ficar muito cansada e só vou fazer em 10 ou 15 minutos, por isso não saia daqui, veja o vídeo até o final. Beijões! Pronto, pessoal, o primeiro exercício que iremos fazer hoje, o primeiro exercício deles todos é o agachamento. O agachamento que é muito bom para quem quer perder peso, para quem quer tonificar o abdômen, o bumbum e ajudar muito na tua costura. Vou fazer 15 agachamentos, depois muito para o segundo exercício, depois o segundo exercício, faço o terceiro exercício, depois o quarto exercício, depois volto para o agachamento e assim sucessivamente durante 3 vezes, vou fazer esta ronda 3 vezes, porque hoje eu não posso ir ao ginásio, mas posso fazer o exercício aqui em casa. Por isso, pessoal, bora lá! Perna aberta à largura dos ombros, podem cruzar o braço ou as mãos à frente ou deixar a mão no longo do corpo ou as mãos na cabeça. Eu gosto de colocar a mão à frente. Pronto, já fizemos o agachamento. O segundo exercício é o clamber. O clamber que consiste em levar os joelhos até as mãos, como nos regata, e temos que correr em um lugar, é como se estivéssemos a correr em um lugar, levando o joelho até as mãos, tocar o joelho nas nossas mãos. Eu vou fazer 20 clamber para cada perna, no total de 40 clamber e pronto, depois passo para o terceiro exercício, são 40 vezes 3. Vê lá, pessoal, como vocês já estão a ficar cansada, mas eu só comecei. E vocês podem ter feito aqui esses pequenos exercícios feitos diariamente, vai fazer muita diferença no vosso processo. Bora lá! Conecta! Conecta! A tonificar esta zona, secar a cintura, a barriga e pronto, eu gosto de incluir sempre o abdominal nos meus treinos. Porque a minha missão é ter um abdômen sarado, tonificado, uma barriga linda. Por isso, eu vou fazer 20 abdominais, depois volto a fazer mais 20 e mais 20, no total faremos 60 abdominais em séries de 3, nesse total, 20, 20, 20, teremos 6. Então, bora lá fazer o nosso terceiro exercício. Bora lá sacar esta barriguinha. O abdômen alto, temos que manter o abdômen sempre contraído, pessoal. Sempre contraído, tentar ao máximo chegar ao máximo, ao ponto mais alto. Teseiro, teseiro, teseiro. Solta lá de cada vez que vocês subirem. Fala, nunca se esqueçam, a água é indispensável. Mantenham sempre uma carafa de água ao vosso lado, porque vocês vão ficar com muita sede. E como vocês podem ver, eu já estou super ofegando, super cansada. E agora, vamos ao quarto e último exercício, porque é para poder voltar a pedir tudo mais duas vezes e completarmos o ciclo de três. O último exercício é a prancha. Faremos um minuto de prancha. A prancha é super boa para quem quer fazer o que eu já vos disse, que é secar a barriga, ajudar a fortificar a coluna e manter a postura. Por isso, a prancha deve ser também cuidar sempre do nosso exercício. Para quem quer secar a barriga e melhorar a postura. Vamos fazer um minuto de prancha. Depois descansamos. Para ir durante quarenta... Descansamos um minuto e voltamos a fazer a repetição de todos os exercícios novamente. Vamos lá pessoal. Ok. Temos que alinhar bem. Baixa a boca, baixar a anca. E alinhar bem a coluna. Eu tenho o econômico a contar. São 60 segundos. Bora aguentar. Se estiverem cansados, podem movimentar. Se estiverem cansados, podem movimentar. Fogo, galera! Estou toda cansada, suada. Como vocês podem ver, não preciso muito. Olha... Eu estou suada e só fiz uma onda. Agora vou fazer a segunda e a terceira onda. E vocês lá em casa podem fazer o mesmo. É bom demais. cansa muito, claro mas o resultado final é bom demais, é satisfatório é bom você poder olhar no espelho e sentir-se bem com aquilo que vês no espelho, é bom você subir a balança e ver aquele número abaixar, é muito bom você pegar naquela roupa antiga, colocá-la e dizer, meu Deus, tive um filho, tive dois filhos e esta roupa volta a me servir, é muito bom e ter uma saúde boa também um coração bom e o exercício é muito bom contra a AVC, contra a diabetes e outras más doenças que vocês sabem o ácido úrico e por aí fora por isso, nunca se esqueçam metam o exercício físico na vossa dieta, no vosso processo de perda de peso, vou ficar por aqui com vocês, porque eu vou voltar a fazer a segunda e terceira roda do exercício e você é aqui, não se esqueça se inscreva no canal, ative o sininho então vão perder mais dicas, porque amanhã também outros exercícios ainda mais levezinhos ainda mais eficazes para te ajudar beijos, fiquem com a dica de aveto e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.